Gente, hoje nós vamos conhecer uma verdadeira história de amor que é cheio de mensagens de esperança. Pois a união de um casal, gente, chama atenção para um outro problema sério, que é a doação de órgãos. A gente acompanha agora essa história na reportagem do Israel Espíndola. Hoje nós iremos conhecer a história de Lorena Teixeira Webster, de 32 anos. Há oito anos, Lorena teve lúpus. A doença tocou os rins, pulmões e ela teve anemia e pneumonia aguda. Na época do diagnóstico, os rins pararam de funcionar e a mulher precisou fazer diálise peritonial. Seis meses depois, os rins voltaram a funcionar com baixa porcentagem. E o médico logo informou que ela precisaria de um transplante de rim. E no meio deste turbilhão, que o marido, o Austin Torres do Magalhães, resolveu ser o doador para a esposa. Ah, é uma mistura de sentimentos, né? Dá uma alegria, dá um pouco de medo, dá a dúvida. Mas fiquei muito feliz, né? De poder ajudar na saúde dela. E como pra mim não ia mudar nada a questão de ter a retirada de um rim, pra mim eu fiquei muito feliz. Mas dá um medinho, sim, da cirurgia em si, mas não é aquela coisa, não. Mas é tranquilo. Diferente do caso da Lorena, no Mato Grosso do Sul, existem 428 pessoas que esperam por um sim. O sim das famílias que podem doar os órgãos de seus entes queridos e mudar a vida de outras pessoas. A recusa familiar é um dos principais motivos para que um órgão não seja doado aqui no Brasil. No estado, essa recusa de doação de órgãos e tecidos depois de comprovada a morte encefálica chega a 70% de acordo com a Central Estadual de Transplantes. Na verdade, eu não passei muito por esse processo, porque eu tive a oportunidade de me preparar pra esse momento. Então, quando o meu médico disse que o meu rim já não estava mais aguentando, que chegou a hora de nos prepararmos para o transplante, a gente já sabia que eu poderia ter dois possíveis doadores, que era o meu esposo e o meu irmão. A pandemia influenciou no processo de doação e transplantes em todo o país e não foi diferente em Mato Grosso do Sul. O transplante da Lorena aconteceu no início deste mês. Hoje, a mulher carrega um pedacinho do marido. Bom, eu me sinto muito feliz e grata e abençoada por ter um pedacinho do meu marido em mim. Para que mais histórias de vitórias semelhantes à de Lorena, a campanha Setembro Verde deste ano reforça a importância de avisar a família sobre a decisão de ser doador de órgãos e tecidos. No mês de setembro, comemoramos o mês do doador de órgãos e tecidos. Em alusão a isso, usamos a cor verde para iluminar fachadas de hospitais, de prédios, monumentos, para lembrar as pessoas, para conversar sobre esse assunto e deixar claro que somos doadores de órgãos e tecidos. Para se tornar um doador, não é necessário deixar nada por escrito. Somente a nossa família tem que ficar sabendo disso, porque no momento que acontecer alguma coisa conosco, a nossa família vai ter a tranquilidade de autorizar a doação, pois sabe que está fazendo a última vontade da pessoa. No país todo, caiu as doações por conta da pandemia e não foi diferente no nosso estado. Nós tivemos uma queda no número de doadores e, consequentemente, no número de transplante. Temos também no nosso estado uma alta negativa familiar, em torno de 70%. Acreditamos que isso se deve ao fato de não termos campanhas esclarecedoras para as famílias a respeito do processo de doação e transplante. Então, declare-se um doador de órgãos e tecidos. Converse com sua família. O matrimônio é a maior prova de amor que um casal pode constatar. E o sim do Washington para a Lorena foi renovado no ato da doação. Que o exemplo deste casal possa inspirar outras famílias a também dizer sim para a doação de órgãos e tecidos. A mensagem que nós queremos deixar é que as pessoas procurem se informar sobre esse assunto, porque tem muito preconceito sobre esse tema de doação de órgãos. Então, pesquise. E se você tiver vontade de ser o doador, avise a sua família. E eu também queria agradecer a Deus, né? Por Ele poder, há 10 anos atrás, eu recebi uma córnea e esse ano eu poder ter o doar um pouquinho de mim. Eu acho que a palavra é essa para a gente, né? Empatia. E a gente está muito feliz, deu tudo certo, graças a Deus. E a gente está muito feliz.